Música No Viva Bem de hoje a gente fala sobre uma terapia usada para tratar gordura localizada, flacidez e celulite. Vamos lá? Roda a vinheta! Música A Crio Frequência é o assunto de hoje e a nossa convidada é a administradora e mestre em ciências da pele, Karine Soares Andara. Seja bem-vinda. Será que a Crio Frequência cura alergias, gripes e afins? Eu não sei. Infelizmente não, acho que eu sou um antialérgico mesmo. Bom, com bom humor a gente vai conhecer essa técnica. Crio, eu já conhecia a criolipólise, por exemplo. Então suspeito que tem alguma coisa a ver com frio, congelado, algo do tipo? Isso. O que eles fizeram? Eles lançaram um equipamento com a proposta, é uma radiofrequência que promove o resfriamento. Então o que vai acontecer? Ela vai resfriar porque eles tiveram uma sacada muito grande. É um aparelho muito potente que ele faz com que tenha 1050 watts de potência. Então ele vai gerar calor internamente. E ele pensou, se eu não resfriar, a paciente não vai tolerar. Então eles criaram o quê? Um resfriamento na superfície. Vai resfriar a minha epiderme e vai esquentar a derme. Onde vai estimular colágeno, trabalhar a gordura localizada. Então é uma excelente tecnologia inovadora que eles inventaram. Ah, então é tipo assim, não é, eu fiquei lembrando agora, estou falando micro-ondas, que a gente fica naquela coisa de esquenta, não esquenta no meio e esquenta na ponta. Esse seria o contrário, então? Sim, a proposta é... Vai esquentar lá dentro e vai esfriar lá fora. Ela vai fazer a função da radiofrequência, como a radiofrequência tem, de gerar calor, onde vai ter uma temperatura interna de 60 e eles têm um termômetro normalmente de 40 a 42 graus. Só que agora, eu não vou conseguir ter esse termômetro, porque a minha cliente não vai estar quente na superfície, mas sim gelada, para que a pessoa consiga fazer o tratamento completo e que ela consiga ter muito mais retorno, porque ele é muito mais potente. Claro, entendi. Bom, aqui a gente já começa a ver, só por essa potência toda, o benefício. O benefício. Agora vamos tentar entender. Elimina gordura, e é isso que todo mundo em casa deve estar assim enlouquecido para saber, porque eu já saí falando, gordura, flacidez, celulite, né? Em que aras do corpo a gente aplica? São aquelas que não largam a gente, as famosas localizadas? Isso. Então, o que é bem bacana até para mim poder te citar? Então, assim, como eu falei, ele é uma plataforma que se chama radiofrequência. Essa ponteira é radiofrequência. Ela trabalha flacidez, gordura localizada, então eu vou botar uma placa para trabalhar uma gordura mais profunda, e eu consigo trabalhar papada, eu consigo trabalhar gordura abdominal, qualquer gordura do corpo com essa radiofrequência. Só que, não fica só nisso, porque ele tem um grande diferencial, que é o ultrassom focado, para auxiliar no tratamento. Que ele vai fazer o quê? A quebra da célula da gordura localizada, no qual a pessoa vai gerar gasto, porque eu digo assim, não é só fazer, simplesmente o procedimento. Tu também precisa fazer uma queima, cuidar da alimentação, para que tu possa ter um resultado mais efetivo. Milagre não existe. Milagre não existe. Então, essa ponteira, que a gente chama de ultrassom focado, que é o RAIFU, no qual eu vou colocar gel, e vou determinar onde me incomoda essa gordura. Sim. E vou fazer a aplicação do tempo adequado para cada pessoa. Depois disso, eu posso fazer tratamentos para poder o quê? Ter gasto, ter queima, no qual eu vou fazer essa combinação com a alimentação, e com a profissional adequado, para não ficar só nisso, né? Para mim poder ter o quê? Essa redução desejada. Então, é o tratamento, a dieta e o exercício físico. E o exercício físico para potencializar. É um conjunto. Agora, vamos combinar, né? Você sabe, você que faz exercício físico, a gordura localizada é bem complicada. Não é uma academia, às vezes, que resolve essa gordura localizada. A gente precisa de tratamentos alternativos, né? Do auxílio, claro. Agora, também pode ajudar no combate ao envelhecimento, se a gente for pensar assim? Claro que sim, porque como a radiofrequência, ela vai trabalhar com estímulo de colágeno, então eu posso trabalhar na região facial, eu posso trabalhar no pescoço, na região da face total, do pescoço, do colo, né? Então, vou trabalhar estímulo de colágeno, no qual eu vou ter uma pele mais saudável, mais sadia, né? Eu vou trabalhar todo o contorno facial, e com certeza eu vou ficar muito mais bonita, né? Me sentir melhor. Também combate o envelhecimento. Agora, se a gente for dizer assim, entre essas técnicas, por exemplo, criolipólise e a criofrequência, qual seria a grande diferença se a gente fosse... Vamos pensar assim, ó, a criofrequência, tu vai conseguir trabalhar em vários tratamentos, pra flacidez, pra celulite, pra fibrose, pra gordura, né? Sim. E tanto facial e corporal. Já a criolipólise, eu vou trabalhar exclusivamente com gordura localizada. No qual, eu vou trabalhar com apoptose, que vai promover o resfriamento, e deu. Sim. Esse é muito mais versátil, muito mais amplo. Mais versátil. Claro. Agora, tem algum tipo de dor ou desconforto? Todo mundo fica pensando, né? No pain, no gain. Mas cada vez mais, os métodos estão eliminando a dor. Então, a gente tem ganho, mas sem dor, né? É, o que é bacana da gente falar? Tu não sente nada, tá? Que ótimo. Tu vai sentir, na criofrequência, somente um resfriamento. Porque como ela gela, então tu vai ter um conforto, por exemplo, de 10 graus positivo. Então, tu vai simplesmente, na hora do tratamento, só o resfriamento. Já no ultrassom focado, você sente um calor que elas referem que é gostoso. É um calor gostoso. Então, tu vai fazer um tratamento prazeroso. Ah, que delícia. Olha que maravilha. Agora, nesse caso, existem contra-indicações? A gente sempre fala, né? Porque parece que serve pra todo mundo. Mas existe algum tipo? Existem as contra-indicações normais que são, por exemplo, pessoas com marca-passo, né? A pessoa que tem algum problema de pele, eu não vou poder fazer. Por exemplo, eu não posso usar ultrassom focado na região facial. Eu só posso usar, no caso, ultrassom no corpo, né? Então, assim, todas as contra-indicações básicas que se referem ao ultrassom, né? E no caso pra rádio frequência, por exemplo, a pessoa que tem um DIU, ah, eu vou usar monopolar, DIU de cobre, eu não posso fazer na região, né? Porque senão vai prejudicar. Então, toda a profissional, né? Que vai fazer o treinamento, ela vai saber tudo. E a gente faz, recomenda sempre, fazer até um termo, né? Uma anamnese muito bem feita, um termo, né? Pra passar pra cliente, pra elas também verem tudo direitinho pra não ter problema, né? Segurança no tratamento. Segurança no tratamento. E é um tratamento acessível, hoje ele é um tratamento acessível? Hoje ele é um tratamento acessível, sim. Hoje a gente vai variar muito de local pra local, né? De clínica. Hoje, um tratamento, hoje, varia de 250 reais a 500. Sim. Tá? Então, ele, o número de sessões vai variar de acordo com a necessidade individual. Exato. Varia, normalmente, de quatro a seis sessões ou mais, dependendo da necessidade. Mas vamos pegar aqui uma bem comum, tá? Uma gordurinha localizada. Sim. Um colotezinho. Um colotezinho. Com quantas sessões a gente já começa a ter um resultado? A gente já observa um resultado, principalmente porque ele é muito potente. Na primeira sessão, tu já vê uma diferença, tá? Pra gordura localizada, a resposta sempre é a mais rápida. Então, mas mesmo assim, a gente sempre recomenda, no mínimo, de três a quatro sessões pra aquele colote. Claro, a gente tem que pensar qual é o tamanho desse colote e qual é a necessidade. Porque tudo vai ser de acordo com o tamanho da área a ser aplicada. Claro. Mas a gente já percebe, tanto no ultrassom focado, quanto na criofrequência, já resultados na primeira sessão. Perfeito. Agora, é fundamental e a gente sempre fala nesse quadro pra você procurar um profissional ou uma profissional habilitada para não só operar a máquina, mas pra fazer todo o procedimento e trazer toda a segurança de quem vai fazer. Por isso, a gente convidou a Karine aqui, que está representando a Sinos Laser, é isso? Isso. E está com essa máquina maravilhosa, que dá vontade de dar um abraço nela, né? E ser a nossa melhor amiga, depois de algumas sessões, pra gente eliminar a gordura localizada, flacidez, celulite, fibrose também, a celulite, qual é o segredo na celulite ali? A celulite, eles sempre avaliam de acordo com os graus, né? Então, grau 1, grau 2, a gente vai usar uma temperatura que eu posso usar de 40 a 42 graus. Já acima disso, eu uso uma temperatura menor, 38. Então, por isso que é muito importante, quando tu frisa, né? A importância da profissional ser qualificada, pra saber fazer essa avaliação, porque se ela for utilizar um procedimento errado, com certeza ela não vai trazer o resultado esperado. Então, a Sinos Laser, ela tem um grande compromisso. Eu sou parceira há muito tempo da Ubra, com muito orgulho, porque eu amo essa universidade, porque aqui se formam excelentes profissionais. Então, a Sinos Laser, ela é uma empresa que trabalha com locação de equipamentos, e além disso, ela tem um compromisso muito grande. De treinar essas meninas, a gente sempre diz, a gente pega a mão delas, pra que elas possam usar e aplicar da melhor forma possível. E a gente ter o melhor resultado possível. Afinal de contas, o projeto Verão já está em andamento, e se você não quer aquela gordurinha localizada, não quer flacidez e a desgraçada da celulite, a gente tem uma boa alternativa com a criofrequência. Perfeito. Seja sempre bem-vinda, Karina. Obrigado. Karine, traga mais milagres. Com certeza. Travestidos em máquinas da modernidade pro procedimento estético e cosmético. Trarei. Muito obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vindo e um abraço a todos da Sinos Laser. Muito obrigada. Bom, vamos lá, gente. Projeto Verão tá funcionando, tem tempo ainda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri